...momento de música. Ele fala um bocadinho mais sobre o tema que hoje Santa Marca programa e que mundialmente é celebrado na 15 de maio. Contíssinas e Domingo também, e celebrado de muita forma, tanto a nível religioso como a nível institucional, e nas outras instituições, aliás. E Dia de Família também é celebrado de uma forma muito simbólica na Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e por isso não tem ele conosco. E a diretora de comunicação que é Fernanda Mascarenhas, pode ajudar no Entendo um bocadinho também de moda que é visto essa celebração, e moda também que está a apresentação oficial de novo templo ali na cidade da praia. Bom dia e bem-vindo a show da manhã e mais um beijo para sair conosco e ir no programa. Obrigado. Bom dia e obrigada. E celebração de Dia de Família, acredito, é de igual importância em qualquer núcleo, tanto no núcleo religioso como no núcleo laboral ou no núcleo familiar também, e nas igrejas, o que é diferente? O que é diferente? Na verdade, nós consideramos uma família a unidade básica de sociedade, e a hora que não tem uma família forte, não está tendo também naturalmente uma sociedade mais estruturada. Nesse momento, no ponto de hoje, a menina está vivendo em uma sociedade que tinha problemas, né? E quem é que se preocupa com a situação, está falando em mais leis ou em mais policiamento, que é coisas que está pode ajuda, mas que está chegando na raiz de problema. Igrejas também têm feito muito, mas também que é suficiente, porque na verdade tudo está na família. Igreja acaba para ser um apoio ao que deve, contisse, no lar, na própria família. A bocado, numa conversa que tivemos com o padre, Bruno Alves, esse sábado te chamo atenção para uma questão que, acredito, é transversal a tudo igrejas, que tem a ver com a estrutura da família e mune cada elemento de família de ferramentas que percebe um núcleo familiar que tem que ser perfeito, mas esse tem que coabitar, esse tem que perceber diferença e cumprimentar o companheiro. Mónica e tem os pensamentos sobre esse ponto e essa questão de garantir, pelo menos, que cada pessoa percebe que ele quer seu papel e seu lugar na família. Aquilo é essencial. Pais, filhos, todos membros de um agregado familiar, é na família que nos aprende respeito para um ao outro, respeito para diferenças, que nos aprende valor de serviço, de sirve um ao outro, não só dentro de nossa família, mas também a nossa comunidade. E cada um de nós, o que eu vou falar, cada um de nós tem um papel diferente dentro de nossa família. Nós é tudo diferente, mas nós cumprimentamos o companheiro de acordo com as nossas responsabilidades. A hora que nós falamos, por exemplo, de responsabilidade de pais, de educa filhos, talvez nós pensamos mais naquela educação da escola, da casa, e às vezes nós esquecemos um bocadinho... A educação quase vertical, de riba para baixo. Exato. Mas nós temos um outro componente que está a fazer parte de necessidades, que é aquela parte também espiritual, que é a responsabilidade de pais, promove que ela também para seus filhos. E a hora que nós cria, tendo valores, tendo desenvolve fé na nós, na cada membro do nosso agregado familiar, então, naturalmente, nós cria nossa própria autossuficiência, ajuda-nos a ser autossuficientes, tanto espiritualmente, como também trabalha para não ter nossa autossuficiência material. Na campo educacional, na campo formativo, ou de orientação familiar, e que as três áreas lá podem ser exploradas para qualquer família, como sendo a base. Mas, aqui no Espia, com o tempo que essa tabata passa, com mudanças que nós temos, cada provação que está bem, com o seu tempo, e cada tempo que vai também, pessoas também estão moldas, e pais têm que estar preparados, quase que numa formação constante ou numa atualização constante de se condição de responsável para aquele núcleo familiar. Aquilo é verdade. E, me, por exemplo, tem docídico seis anos de diferença. Toda a grande diferença em termos de desafios que cada um se até enfrenta. Ou seja, plano de gestão parental, porque ali de uma idade é um e aquele outro é adaptado. É adaptado. E desafios que aquele mais novo se enfrenta, aquele mais grande que enfrentava, por exemplo. Então, ele exige mais de nós, como pais, de estar mais atento, de acompanhar, de saber mais. Nunca tem um... É que ele existe, que é um manual rígido para falar, não está aplicando a tudo, filho a tudo época. Então, ele tem que bater, adapta, à medida que a sociedade também se está evoluindo. Sensação que às vezes as pessoas se ficam, principalmente filhos, que tiverem vida adulta, mas se os pais estão amolecidas, se eles ficam mais flexíveis, mais soltos e menos rigorosos. Ele é uma sensação que está a fazer justiça, ele é uma coisa que as pessoas podem hoje como realidade, ou é apenas sensação e que é bem assim, pais continuam igual em todo o tempo de educação de filhos diferentes. Falando de minha experiência como mãe, encatou o GELMA uma flexibilização. Então, o GELMA, às vezes, não está ganhando experiências que não podem adaptar melhor que os filhos que você está vendo de pós. Mas, mora a falar, cada um tem esse desafio, não tem que adaptar, não tem que estar pronto para acompanhar desafios de cada época. E, às vezes, não está falando, é cada vez mais difícil criar filhos no mundo de hoje. De certeza que desafios que Misa tem como mãe foi diferente do que que esses pais teve, por exemplo, para criar. Ah, bom. E, a hora que nos pia nessa questão de desafios, não tem que lembrar de um outro ponto que família catapode e cria seus filhos para protegê-lo para sempre. Então, prepara-lo para a vida e deixa lá andando com CP. Não tem um mundo fácil de deixar meninos andando com CP, sabendo que uma peixe ou encarregados de um meio familiar acaba para ter uma responsabilidade de proteger também e proteger, e proteger, se Fernanda está concordo com aquela, proteger até quando? Na igreja não tem um princípio que não se acredita na ele, que é, mas não devem ensinar meninos princípios corretos, mas depois existe o governo a eles mesmos. Nós, enquanto eles estão dentro de casa com nós, então, é nossa responsabilidade, guias, orientas, das todas as ferramentas que eles precisam e depois eles andam com CP. Mas tem que ser autossuficiente. Esse catapulto conta sempre com o apoio de mãe e pai. Então, não acredito, mas vocês bem com aquela preparação de base, né? Dez de criancinhas, gradualmente, uma hora que você chega na idade de ser responsável para eles mesmos, diz até um bagagem. Então, esse catapulto sai e continua a ser se caminhada. Dando uma atenção especial ainda à Igreja Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, e se está preparando uma obra imponente chamativo, numa avenida que é bem vistosa e que qualquer alguém te odeia, calque a necessidade que nós hoje é de ter uma igreja ou um templo ali na cidade da Praia? Ok. Templo, ele é diferente de capelas, que é que os edifícios que não têm de adoração aos domingos, que não têm, são na cidade da Praia, se calhar, não deve ter uns oito, e que o templo é único no país, e mesmo no continente africano, ele é quinto ou sexto. templo, o que nós estamos fazendo no templo, não podemos falar que o templo para nós é uma intersecção entre nós, vida ali na terra e imortalidade. Por quê? Na igreja, por exemplo, na igreja de Jesus Cristo, nós não podemos acreditar mas famílias, relacionamentos familiares da produra para além das vidas. Então, a hora que não está casa, nosso casamento, é que é até que a morte os separe. Então, é um casamento para a vida e para a eternidade. E ele é um cerimónio que é feito apenas na templos. Até agora, para isso ser realizado, então, para pessoas realizarem essa cerimónia, não tinha que ir para, por exemplo, para outros países que têm templo, Brasil ou Portugal. Então, ele tem um grande importância e significado para nós. Para a morte, não acredita naquela ligação familiar, nós, nos antepassados que jogam-se entre nós, nos filhos, aquela corrente, aquele elo. De mesma forma que não acredita uma alma é imortal, é o que nos celebra tempos na Páscoa, a cursação de Jesus Cristo. Então, não acredita também nos laços familiares para a lenda de vida e que ela é possível, não acredita, também é possível, com esses cerimónios que são realizados na templo e apenas na templo e não na capela. Daí a importância desse edifício para nós. E para pessoas que são fiéis que te acompanham e também te sigam e se feiam e te acompanham tudo o que é vida religiosa da Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias, já se está aberto e se pode fazer visitação? A partir de sábado dia 21 e até 11 de junho todos os dias de 10 horas pela manhã até 8 horas de noite excepto domingos durante aquele período tudo pessoas é convidado é bem aconche aconche um pouco mais as nossas crenças que não acredita na ele e que sabe um pouco mais de nós e de importância e de edifício Seria um período de visitação para pessoas é um período de visitação pública e três semanas de 21 de maio até 11 de junho de 10 horas pela manhã até 8 horas de noite Muito bem Voltando à questão de família e nesse momento não tem famílias preparadas a hora que se espia dentro de núcleos de famílias que se tem na Igreja e se preparado para lidar com a diversidade ou cada vez mais esse também é um guia espiritual uma orientação e grupos direitos da Igreja tem que estar constantemente da apoia imuniz de ferramentas que as tais ferramentas que não só falava disso Fala de se estar preparado no todo de preparação como uma coisa constante que é me, por exemplo que estou por falar assim me já se está preparado Já se tinha curso completo de elementos de família Exatamente Exatamente Então ele é um processo ele é uma coisa contínua mas a Igreja estará no que ele suporte estará no que ele apoia Então não se acredita uma família que está na Igreja e se tem mais elementos de que se calhar se enfrenta aqueles mesmos desafios mas sem aquele mesmo suporte que se pode ter na Igreja Muito bem E tem uma questão que é a mesma pergunta que empolva para o Padre Bruno tem a ver com casais jovens cada vez mais pessoas se constituem em relação cedo mas dificilmente se assumem como família cedo desde ter filho ou casamento e moram junto Então cada vez mais então cada vez mais é comum tem casais mas cada um mora na sua casa cada um na distância e em Caçambicão se concorda com as leituras e se sim e onde que pode estar esse problema ou essa dificuldade nas casais e fazer vida junto assumir compromisso responsabilidade e pensar na vida eterna junto Que ali na nossa Igreja ele é uma realidade um pouco diferente para uma hora não tem casais jovens mas casais que se assumem compromisso que estão em casa e estão vivos juntos e estão vivos juntos casados Então é que é uma realidade presente na nossa Igreja Eu começo a falar de casais jovens temos que estar falando nisso é que também é natural na nossa cidade não tem jovens na casa mas na Igreja ele é uma realidade diferente E aqui no suego a panorâmica de onde que a Igreja se é inserido que a nossa sociedade calvareana que não tem que a realidade cada vez mais comum mas que a Igreja é toda Qualquer leitura que nós estamos a fazer sobre o que pode estar na base das dificuldades de pessoas assumir imediatamente essa vida conjugal e familiar Não acredita-me que tem a ver com a falta de se calhar de conhecimento Hoje nós estamos ali com um convidado Exatamente do convidado Exatamente Nós estamos a fazer festa de natura e alguém que vem para ele hoje Sim não acredita-me mas que ela é o reflexo da sociedade que não se vive Valores se invertem nunca se valorizam se calhar coisas que antes eram mais valorizadas Antes o que o mundo acredita e mandamentos de Deus eram mais próximos mas cada vez mais isso até distancia Então deixe-me disso não acredita-me por causa disso Pessoas que já que têm que os valores ou que têm Deus como referência que têm essas fens fundamentais em Jesus Cristo Então isso até valoriza tanto que as coisas moram família moram casamento moram se juntam e inclusive pensam para a eternidade Quando finaliza o dia de família é um dia de reflexão onde a pessoa está por eventualmente analisa Cês Vira projeta caminho mais periante e consolida planos que estão a ser executados ao longo de Cês Vira Conjugal Hora que não se fia para a Igreja e Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias como é que tem sido feito e como é que foi celebrado o dia de família? Na Igreja não tem uma organização por exemplo nas reuniões de domingo não tem não tem uma reunião comum que não se fala de reunião sacramental que é aquela reunião mais sagrada que não tem na Igreja onde não se partilha pão e água em lembrança de sacrifício expiatório de Cristo mas também não tem todo um programa voltado para crianças para jovens não tem aulas na domingo então e além disso não tem também uma parte que é pais exortados reserva um dia para semana um noite para semana para um noite que nos chama de noite familiar então é uma noite onde pais filhos membros agregados familiar se reúne às vezes pode ter uma oração pode ter um estudo de um princípio de evangelho atividades recreativas um lanche tempo para companheiro tempo para companheiro que é uma coisa essencial para fazer a diferença para uma noção na sociedade que as pessoas têm esse trabalho têm esse corre-corre e às vezes a reserva então é noite de segunda-feira é só para que ela então ajuda a fortaleza cria os laços familiares então é um programa que não está acreditando para fazer tudo a diferença tem famílias mais fortes tem essa base mais sólida muito bem agradeço para o tempo por serem conosco na show da manhã e nos deseja vida longa e sobretudo que cada vez mais as pessoas se podem conchar um bocadinho de dizer que é pensamento espiritual mas também é vivência da espiritualidade dentro da Igreja Jesus Cristo nos últimos dias e aí Obrigado.